E aí pessoal, tudo bem? Mark Snow de novo aqui com vocês. Hoje fazendo um vídeo rápido de agradecimento a três fatos que aconteceram aí no mês de setembro. Um deles é agradecer a todos vocês, espectadores do meu canal, que curtem o canal, que assistem, que são inscritos, tá? Pelo número aí de visualizações e a marca que eu consegui aí do número de inscritos também. Muito obrigado, esse canal é pra vocês, mas eu agradeço pelo que vocês têm feito, pela força que vocês têm dado. O canal é pra vocês e quanto mais a gente se unir, em vez de ficar um metendo pau no outro, mais a gente se fortalece. Valeu? O outro aí que eu queria estar agradecendo seria ao Augusto Pedrone, da Pedrone Amplificadores, que me deu a oportunidade de estar fazendo minha apresentação rapidinha esse ano na Expo Music, no stand dele. Pedrone, tamo junto. Queria dizer que o amplificador que eu toquei lá, que eu liguei os meus pedais, foi o Super Clean. Esse amplificador é perfeito, maravilhoso, deu um puta de um som pro meu set de pedais. E eu queria que, se vocês pudessem, procurem o site, entrem no site, deem uma olhada nos reviews, porque esse amplificador vale a pena. E o terceiro eu queria agradecer aqui ao meu aluno, né? Eu tenho um aluno que mora hoje nos Estados Unidos, tá? Que é o Felipe Santos. E eu queria agradecer a ele pelo presente que ele me mandou. Ele me mandou esse jogo de munhequeiras, né? De Reese Bands, da Jackson, né? Nem sou fã, né? Todos eles aqui, ó. Todas elas bordadas com o logo da Jackson, né? Jackson mesmo. Felipe, muito obrigado. Isso aí, cara. Só chegou agora, ele disse que já tinha mandado há um tempo, mas com essa greve dos Correios é isso aí. Isso aí só mostra o carinho que eu recebo de vocês aí, né? De todo mundo que curte o canal. E eu volto a dizer mais uma vez, o que importa pra gente é a união, entendeu? É a troca de ideias, troca de informações. Assim todo mundo cresce. Segregando informação, conhecimento, fica todo mundo estagnado. E não é só os que não sabem, não. Você que acha que sabe, também fica no mesmo patamar. Tá legal? Galera, um grande abraço. Tamo junto. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve, porque tem sempre vídeo novo e vídeo legal aí pra vocês. Tamo junto, guitarrista do bem.